Alô na ação! Depois de firmar o pré-contrato com Agostinho Rossi, o Flamengo vai tentar em janeiro a liberação com antecedência do goleiro junto ao Boca Juniors. A ideia é ter Santos e Rossi revezando no gol, quando preciso. E a atualização importante do mercado da bola, o Flamengo prepara uma oferta milionária de 110 milhões e pode anunciar a contratação do meia ofensivo Claudinho do Zenit. Grande camisa 11 do Zenit, o ex-atleta do Red Bull Bragantino Claudinho pode estar deixando o futebol russo para viver um novo desafio em sua carreira. Um dos principais nomes deste elenco do Zenit, a Sky Sports informa que o Flamengo deve oficializar uma grande proposta e tirar Claudinho do Zenit nos próximos dias. Segundo a fonte, o staff de Claudinho deu sinal verde para o rubro negro carioca avançar no interesse pelo meia. A fonte ainda afirma que o valor da compra do camisa 11 deve chegar a 20 milhões de euros, mais de 110 milhões de reais, e que o acordo entre as partes deve ser selado nas próximas semanas. Claudinho está com 25 anos de idade e pelo Zenit ele disputou 50 jogos com 13 gols anotados e 3 assistências fornecidas. E aí torcedor rubro negro, você acha que Claudinho é um bom reforço para o Mengão? Deixe a sua opinião aí nos comentários e também deixe qual cidade você está nos assistindo. No mais eu te agradeço pela audiência, qualquer novidade trago aqui em primeira mão. Canal Redação, Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão! No mais eu te agradeço pela audiência! No mais eu te agradeço pela audiência! No mais eu te agradeço pela audiência! No mais eu te agradeço! No mais eu te agradeço pela audiência! No mais eu te agradeço pela audiência! No mais eu te agradeço! No mais eu te agradeço! No mais eu te agradeço! Tchau.